E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de COD, hoje eu tô com o meu camarada, ói sinistro, JB, vamos montar um squad aqui, mas são nós três, vamos pegar o aleatório aí do jogo aí, tentei chamar os inscritos aqui, mas não tinha ninguém online, não deu certo, então, o couro vai comer aqui, que é o trio pancada, malandro, aqui o couro vai comer, manda um salve aí, JB, bora que o cunhão aqui vai rodar, isso aí, rapaziada, vamos que vamos, que o couro vai comer, e a foto é dois, caraca, cara, moleque, é um galão, anda lá, olha, olha, vamos nessa, olhando por nada, refletindo, tá vendo, refletindo sobre a vida, pô, quem tá seguindo quem, seguindo o Jotinha, né, agora, agora o couro vai comer, vamos nessa, o JB, vamos nos noobes nas costas, para que é dom dele, JB, aí ele tá gemando, mané, aí, Caraca, mano, é mod desumilde Nem pra jogar igual a gente Quem tu tá, já tá gemando aí, ó Que aí, porra? Ih, mano... O... O Oz? Não viu o paraquedão dele boladão, não, Oz? Ô, JB. Viu, não? O Oz, né? Que é? Sempre gastando muito, né? Não tô fazendo nada aqui, rapaz. Nada aqui, bicho. Rapaz. Peraí, rapaz. Opa, já tem gente aí, hein? Eu tô com uma doze, doze. Doze dá pra matar ninguém aqui, não, Tubal. Cuidado que o couro tá comendo aí já embaixo, né? Quem tá tirando você, Tubal? Porra, deitei o filhão da mãe, mano. Era pra essa porra que deu de realizadinha ali. Sinistra, mano. Já largamos, já. Que eu marquei. Vê se tá aparecendo pra vocês aí. O X marca, tá vendo? Marquei ali, é só seguir ali. Ó, tem que ficar ligeiro que tinha... Se... Se... Tá me quebrando esse shift, velho. Depois eu configura, com calma. Entendeu? Vão brincar aí, por enquanto. Até tu... Vambora. Aqui tem... Ó, tem colete três aqui, hein? Se vocês não tiverem... É... Não é você, hein? Vamo lá. Vamo lá. Opa! Quem tá tirando aí? É vocês? Não, é minha internet. Tá zoada. Aqui, viu? Ah, tem gente aí em cima, hein? Aí, JB. Eu vou finalizando por aqui, entrando nas casas aqui. Boa. Boa. Dois segundos. É justamente isso, pô. Rapaz. Vocês matam tudo que é... Tu matou os dois, JB? Vamo ver se tem alguma ligada por aqui. Tem nada. Não tem nada. Tem nenhum cabra... Safado por aqui. Vamo pra safe, gente. É, véi. Vamo que vamo. Vamo nessa. Vamo nessa. Vamo nessa. Uma arma muito bacana aqui. Olha ali, ó. Tem gente aí, hein? Tem gente aí, viu? Toma, seu puto. Vai matar meus amigos, não. Matei. Eu devia ser o amigo do cara lá. Quem tá com esse carrinho aí? Matou aí, tuba? Matei. Caraca, esse shift tá meio acabando. Me atropelou, né? Mas não faz nada, não. Não dá dano, não. Não dá, não. Como é que entra nessa porra? Pera aí. É no F, é? Opa. É no F. Pera aí, pera aí que eu tô chegando aí também. Ó, tá ouvindo os tecos? Ah, tá bem. Bora. Dá pra tirar, hein? Dá pra tirar, hein? O jogo é muito top, hein? Show, mano. Tem 59 aí com a gente, hein? Dá pra tirar aí? Dá. Aqui dá. Top. Ah, tem um bagulho roxinho ali, manhã. E dá pra matar todo mundo, fi. Seu parceiro é por aí pela frente, hein? Nossa roxinha, esse negócio roxinha da hora. Ai, gente, vai detonando, pai. Cuidado aí. Todo mundo? Vai abrindo, vai abrindo as caixas. Abre as caixas. Opa, peguei uma parada da... Ó, os caras atiram, os caras atiram. É nóis. Aonde? Escolhe, escolhe. Usando o primeiro AK, agora. Ah, joga o inimigo. Ah, joga o inimigo. Os zumbis estão chegando. Ih, joga o bagulho do zumbi, velho. Onde é o zumbi? É o outro. Onde é o zumbi? Onde é o zumbi? Tem mais deles? Tem alguém me atirando lá de cima, gente. Mataram aqui, velho. Deram um tiro de mim aqui, velho. Me derrubaram aqui, viu? Me derrubaram aqui, viu? Lá de cima, lá de cima, Tuba. Tô vendo. Me detonaram aqui. Se ninguém vier me salvar... Salva ele, Jardim. Salva ele. Tem outro aqui, ó. Tem outro aqui, ó. Não, não ri, não. Tem outro aqui, ó. Não, vem cá, só pijam. O cara tá na sua... Agora já é. Já caiu? Era. É ele. Vamos pegar o negócio dele. Cadê ele? Pra gente pegar o negócio dele, pra salvar. Acho que tem negócio de salvar aqui também, não tem? Tem. Cadê? Conseguiu pegar o JTB dele? Ah, ele... Para reviver. Você volta aí. Tá maravilhoso. Tem vida aqui, hein? Porra. Show. Sobreviveu aí? Ó. Vamos embora. Acho que por que eu tô aqui de novo no avião, meu irmão. É, você vai nascer, pô. Aí era a player, tá? Ah, e quando nasce de novo... Quando nasce de novo, cai no avião, é JTB? É. Pula aí, pula aí, pula aí, ó. Ó, isso. Vem, papai. Então, cola pra cá, cola pra cá. Aí, ó. Bora lá, vamos... Vai morrer, vai morrer. Quer enfrentar o tuba, morre, parceiro. Tem um AK-117 aqui, mas... Tô precisando de munição, mas vou ter que trocar de arma, mané. É. Vai morrer no gás, não tem jeito. Bora. O gás tá machucando, hein? Oi? Conseguiu voltar? Até nós, eu vou morrer. Até nós, eu vou morrer aqui agora. Eu acho que a gente não, JTB. Ih, acho que a gente vai, hein? Não, não é? Vai nessa. É, malandro. Estamos jogando muito no limite, mané. Não, é que a gente não veio com o carro, hein? Deixou o carro pra trás. Ih, é, né? Demo mole também nisso, né? Ih, vou cair aqui. Usa a cura, usa a cura. Tô usando. Ó, tá voltando direto pra parte do Facebook aqui. É, agora você já vai morrer no gás, Jorge. Não tem jeito. O jogo tá assim. Não dá nem pra gente pegar teu corpo lá. Ah, ele entrou no jogo no celular e te derrubou no PC, né? Foi, foi. Você que passou aqui? Caraca, mano, não veio munição pra mim, cara? Que munição é essa, mano? Ué. Olha, abre a... Deixa eu abrir aqui. É a verdinha, cara. É a verdinha? Tinha, mas qual que é o calibre? Pelo calibre é mais fácil, mano, de saber. 5,56. É, 5,56. É, justamente é o que eu falei que tinha... Você ignorou, velho. Tinha novo. Ah, nem me liguei o que tu falou. Aí, você trollou agora. Aí. É, essa aqui, ó. Eu não tenho. Tem, não. Tô com 35 só. Pega. Não dá pra jogar. É 20 minutos cada partida mesmo, Vitor. É. Tem ou não, tem ou não. Vambora, JB. Só tem um vivo, JB. É verdade. Vambora. Vamos pra que tá pra ganhar. Vamos pra safe. Boa, moleque. Será a primeira vitória nossa? É. Só vamos, né? Vamos ver se é. Não pode cantar a vitória. É, isso aí. É que tu se mata com a granada aqui. É. Igual naquele dia. Cara, que arma maldita é essa que não tem munição, cara? Tá aqui, tá aqui. Tá aqui na casa. Tá na outra casa ali. Foi. Boa, moleque. Ah, parceiro. Aí, galera. Vai botando o like aí que o tri aqui começou. O tri do Spró. Da hora, né, cara? Da hora mesmo. Porra, show de bola. Então, rapaziada. Canal do Ojo. O canal do JB vai ficar aí embaixo na descrição. Dá aquela moral aí. Vamos todo mundo se inscrever no Tubarão. Se inscrevendo dele. Valeu? Tamo junto. Abração. Fui. Fui. Fui.